É contigo, presidente Lula. Querida companheira Dilma Rousseff, querida companheira Alda Colau, querida companheira Marisa Matias, querida Genivele Arriagos, querido companheiro Dimes Grimm, querida Aniele Franco, querida Grace Hoffman, presidenta do meu partido e querido companheiro Fernando Atate. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou de óculos, porque como o Jean Wyllys disse que ele estava nervoso e precisava ler, vocês sabem que eu só leio o discurso para cumprir uma liturgia de momentos importantes. E eu acho que hoje, Jean Wyllys, a tua vinda para esse time é um momento grande. É um momento auspicioso para a história de 40 anos do nosso partido. Por isso, meu querido companheiro Jean Wyllys, É com grande orgulho e alegria que recebemos hoje a sua filiação a este partido que ousamos fundar em plena ditadura nos anos 80. O partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos intelectuais, do povo negro, do povo índio, do povo LGBT, dos artistas, das mulheres, dos sem-terra, dos sem-tetos, dos oprimidos e dos sonhadores. Afinal, o partido do povo brasileiro. Faço questão de lembrar as origens do PT nesse momento, porque sua filiação se dá num contexto semelhante ao que levou à fundação do nosso partido nos anos 80. Em 1980, era preciso derrotar a ditadura militar e remover todo o impulso autoritário que os anos de chumbo e de sangue acumularam sobre este país. Era preciso reconstruir o Brasil. Quatro décadas depois, sua chegada ao Partido dos Trabalhadores coincide com outra luta histórica. Agora é urgente, imprescindível, derrotar o fascismo que se instalou no nosso país. Esse regime do ódio e da mentira, da negação da ciência, da arte e da cultura, do desemprego, da fome e da acumulação de riquezas na mão de poucos, do oculto às armas e da violação dos direitos humanos. Agora, é preciso reconstruir e transformar o Brasil. Varrer para o lixo da história esses que não se comovem sequer diante da morte de 440 mil brasileiros que deixam o país sufocar por falta de oxigênio. que veem com indiferença pessoas morrendo na fila da UTI porque eles se recusaram a comprar vacinas. É um alento, meu caro companheiro Jean Wyllys, poder contar com sua força nessa nossa difícil tarefa de remover camadas e mais camadas de ódio. Arrancar todo esse ódio com as próprias mãos, até sangrar dos dedos, se preciso for, para debaixo deles nós reencontrarmos o amor e o respeito pela vida que durante muito tempo foram marca desse país. Querido companheiro Jean Wyllys, difícil listar as qualidades que admiro em você, mas eu gostaria de destacar duas delas. A primeira, a solidariedade. você esteve a meu lado durante cada dia da minha prisão injusta. Ousou ser solidário quando a perseguição política contra mim e os demais malfeitos do juiz e do procurador da Lava Jato ainda não haviam sido escancarados para todo o território nacional. A outra grande qualidade que eu admiro em você, companheiro, é a sua coragem. já faz parte da história da luta democrática o seu voto na trágica sessão da Câmara dos Deputados que selou o golpe contra a nossa companheira presidenta Dilma Rousseff. Você teve a coragem de chamar pelo nome aquele show de horrores que se desenrolava diante dos olhos atônitos de cada um de nós. O impeachment era uma farsa e você soube e ousou dizê-lo em alto e bom som. Ousou ainda mais. Diante daqueles que o zahavam, que o constrangiam, que tentavam intimidá-lo, você disse com todas as letras o que eles de fato eram. Torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos, os canalhas, como você disse naquela noite, tiveram que dormir com essa verdade que eles não esperavam. Você enfrentou o fascismo de peito aberto. Foi juntamente comigo um dos principais alvos da máquina bolsonarista de fake news. Tentaram destruir sua reputação espalhando mentiras absurdas a seu respeito. Você recebeu incontáveis ameaças de morte. Chorou, como cada um de nós, o assassinato de sua grande e nossa companheira companheira Marielle Franco. Um crime político até hoje não esclarecido. Porque falta responder uma pergunta que não quer calar. Quem mandou matar a Marielle? Talvez os mesmos que gostariam de matar o Jean Willis. Durante tudo isso, diante de tudo isso, você escolheu continuar vivo. Ainda que para isso fosse preciso ir embora deste país que ama de paixão. Mas você nunca nos deixou de verdade. Mesmo no exílio, você jamais se afastou um milímetro da defesa dos direitos humanos, hoje ameaçados como poucas vezes em toda nossa história. Nunca abandonou a luta pela democracia contra as desigualdades, pela inclusão social e pelo respeito à diversidade. Esteve sempre nas tincheiras da resistência ao lado daqueles que lutam pela construção de um mundo e de um país mais justo. Hoje, Jean Willis, nós orgulhosamente o recebemos no Partido dos Trabalhadores. Amanhã, quando, com a sua ajuda, todo esse pesadelo chegar ao fim, nós teremos a felicidade de recebê-lo de volta ao Brasil. Querido Jean Willis, bem-vindo ao PT, bem-vindo à nossa luta, bem-vindo à nossa causa que já é a sua causa, para que juntos a gente possa devolver ao povo brasileiro o simples direito de comer três vezes ao dia, o simples direito de fazer a sua opção religiosa, o simples direito de escolher o que quer ser na vida, o simples direito de amar quem é a pessoa que quer amar. Não aceitamos que ninguém escolha por nós aquilo que a gente quer ser ou aquilo que a gente quer fazer. você, meu caro, será, e eu quero te dizer de coração, motivo de orgulho. Motivo de orgulho para mim pessoalmente, para o Partido dos Trabalhadores e para o povo brasileiro. Que ao invés de ter vergonha como os nossos inimigos querem que a gente tenha, nós temos orgulho de dizer valeu a pena, meu caro João Willis, você ter nascido. Valeu a pena você ser o que você é e valeu a pena você vir para o Partido dos Trabalhadores. Um beijo no coração, querido, e que Deus te abençoe, te ajude nessa luta e pode saber que você é mais um companheiro do nosso lado e nós seremos mais milhões ao seu lado. Boa vinda, companheiros. Obrigado, meu amigo. Tu vens e eu já escuto os teus sinais. Tu vens e eu já escuto os teus sinais. Muito obrigado, de verdade. Glaze, com você para você encerrar porque eu já estou muito emocionado porque eu não tenho que você me falar nada. Todos nós estamos, todos nós estamos emocionados aqui. Valeu, presidente Lula, presidente Lula, o presidente honra do PT e foi aquele responsável junto com outros companheiros por hoje a gente ter esse instrumento de luta da classe trabalhadora, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.